Olá, meus docinhos! Tudo bem com vocês? É com grande alegria que nós estamos aqui com mais um entrevistado. E o entrevistado de hoje é muito especial. Uma pessoa que eu vou conhecer há pouco tempo, mas parece que eu já conheço há anos. Eu estou aqui com o tio Fábio Félix. Olá, tudo bem? Me chamo Fábio Félix, sou musicalizador infantil. Gente, eu estou encantada, apaixonada. É porque eu não amo só a dança, né? Não tem como você amar a sua dança e não amar a música. E eu convidei o tio Fábio que vai estar aqui para falar um pouquinho como que funciona. E eu espero que você goste e com certeza você vai gostar. Salta a vinheta! Tio Fábio, posso chamar de tio Fábio? Pode, pode ser. Gente, tio, né? Acho que eu sou o que é mais velho que ele, mas deixa isso quieto. Tio Fábio, o que é musicalização infantil? Fala para a galerinha. Sim, bem, musicalização infantil é sensibilizar a criança para a música. Mas não, a musicalização ela sensibiliza também jovens, né? Adolescentes, idosos, né? Bebês. Então, a musicalização é isso, é sensibilizar para a música. Nossa, que interessante. Então, você agora já sabe o que é musicalização infantil. E as pessoas não sabem o que é. Então, eu explico para vocês. Eu tenho certeza agora que vocês vão pesquisar. Eu já vou deixar aqui, ó, aqui embaixo escrito o Instagram dele, o YouTube, para que vocês possam acessar e seguir. Bom, tio Fábio, eu quero saber agora quando você iniciou a trabalhar com a musicalização. Foi de nada? O que aconteceu? Por que trabalhar com a musicalização infantil? Bem, primeiro, assim, é... Primeiro, eu trabalhava com música, né? Eu tocava, né? Normalmente, assim, né? Só que eu... Eu comecei a trabalhar com a musicalização através de um convite de um amigo meu, que é psicólogo, né? Ele me convidou para trabalhar em uma escola, né? E aí eu fui e sentei com as crianças e comecei a brincar com as crianças. Tio Fábio, fala, fala de nossos docinhos, que é assim que eu chamo, sabia? É, são docinhos. Fofinhos. Fofinhos. O porquê? De onde surgiu essa ideia de trabalhar com a musicalização infantil? É, primeiro, assim, é... Eu acredito que eu tenho uma missão a cumprir aqui nessa terra, né? Que é de trabalhar com as crianças, assim, e usar a musicalização, essa perna que Deus me deu, né? E quando eu comecei a trabalhar com a musicalização, foi através de um convite de um amigo meu, psicólogo, ele me convidou, para trabalhar com a musicalização nas escolas, nas creches, e aí eu estou aqui até hoje trabalhando com a musicalização. Que interessante! E, assim, é... Conforme eu analisei, observei, pesquisei sobre o seu trabalho, o que mais me chamou a atenção é que a música está totalmente conectada à brincadeira. Isso aí! Não é verdade? Então, não é nada chato. Aham. Claro que não! É algo muito interessante, divertido, né? Como é o nome do canal dele. E está conectado a brinquedos, a brincadeira, é isso? Porque, assim, a musicalização, né, eu vou chegar nesse ponto, ela ajuda também na alfabetização das crianças, né? E também ajuda os alunos que têm algum tipo de deficiência e tal. A musicalização é uma ferramenta incrível, né? Tem vários benefícios. E a forma como eu, por exemplo, eu gosto de lidar com a musicalização, eu faço tudo de forma brincada, de forma divertida. Às vezes... Música, né? Isso, bem música. Às vezes a criança está brincando, fazendo um tipo de brincadeira, eu já consigo conectar aquilo ali e crio uma brincadeira. Mas é importante saber que cada brincadeira tem uma proposta pedagógica, tem um fundamento. Não é uma brincadeira, assim, solta. Ela tem uma proposta, está estimulando e se movendo em alguma área da criança ali. É uma proposta e um propósito. Isso, tem uma proposta e um propósito dentro disso. Muito legal. Tio Fábio, a partir de qual idade pode fazer musicalização infantil? Ó, a partir do ventre da mamãe. É mesmo? Isso aí. Porque os bebês, eles são ultra sensíveis. E se... A minha filha, ela está com um ano e dois meses. Eu comecei na barriga. Que coisa linda. Então, esse trabalho já começa desde o ventre. Então, podemos fazer um trabalho para gestantes. Tem, já tem esse trabalho para gestantes. Já tem esse trabalho. Estudos foram feitos, né? E que a musicalização, quando você faz um som, você toca a música, o bebê, ele já reage aos sons dentro do ventre da mamãe. Começa bem, bem de pequenininho isso. Aí, o bebê nasceu. Sim. E a mamãe, então, desde os primeiros dias de vida, já pode ter todo esse trabalho. Como é que funciona tudo isso para uma criança realmente fazer parte das suas aulas, estar em uma turma? Sim. Existe assim, eu elaboro as atividades, né? Eu crio umas atividades de acordo com a faixa etária de idade, né? Com os bebês, os bebês, eu gosto de trabalhar muito em pulsação, né? Às vezes, com as mães e com os pais, né? Eu faço essa interação, né? Essa união aqui. E aí, eles colocam os bebês aqui e a gente fica trabalhando a pulsação da música, né? Um exemplo, vou colocar aqui um exemplo de uma música, né? Eu coloco o bebê aqui, vamos lá. Esse aqui é o bebê, hein? Aí, o bebêzinho está aqui, ó. Pula, 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 pipoca. Pula, 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 pipoca. A criança está sentindo a pulsação da música. Isso aí já está sensibilizando a criança para a música. É bem interessante. Chegou onde eu queria, porque a pessoa bailarina sempre dançou. Tudo tem esse movimento. Então, a musicalização também está conectada ao movimento. Isso aí, corpo, movimento, ação, tudo. Que vocês, no caso, chamam de pulsação. Também, pulsação, ritmo. Que lindo, que lindo. Tio Fábio, tem limite? Ah, só pode até tal idade. Ou todos podem fazer musicalização? Todos podem, o quê? Como eu disse, o que é sobre a musicalização? A musicalização, ela acorda desde o meu dedo, dentro da mamãe, até o idoso. A musicalização abrange todas as idades. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Bom, agora nós vamos demonstrar. Pode não, né? Estou até com medo. O Dio Fábio vai mostrar para vocês os instrumentos. O que pode ser trabalhar com a musicalização? Estou vendo que já tem um aqui. É, esse aqui é o ukulele. O ukulele. O ukulele. O ukulele. Isso aqui é um instrumento bem legal, assim, ele é bem lúdico, né? Só o fato de tocar ele, já dá uma ludicidade, né? Já dá uma coisinha, já dá um bebeiro, porque ele é bem infantil, né? E com música, o que a gente já poderia demonstrar para os nossos docinhos com o ukulele? Ó, tem várias músicas. Quando eu começo a aula, né? Eu sempre começo com uma música de acolhida, né? Uma música de, para abrir, para eles entenderem que agora é o momento da música, que agora a gente vai brincar, nós vamos dançar, nós vamos se divertir. Então, quando inicia uma aula de musicalização infantil, já começa com o exercício, não é? Com o ukulele. Pode ser o ukulele, pode ser o tambor, pode ser qualquer outro. Então, vamos, vou estar com os nossos docinhos. Tem uma música que eu sempre começo, né? Que as crianças amam muito. E, ao mesmo tempo, trabalha a parte fonética, a parte da fala, e trabalha o ritmo e a pulsação também. Eu sempre começo com essa música, com essa música que é... É... Bom dia, como vai você? Bom dia, como vai você? Já está na hora de brincar Com o tio Pablo, então vamos lá Eu bato palma, palma, palma Pé, pé, pé E canto Lá, 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 me, me Eu bato palma, palma, palma Pé, pé, pé E canto Lá, 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 lá me Ah, amei! Amém! E aí, o que mais vocês podem trabalhar mais... Os pequenos, eles estão mais sensoriais, né? Eu gosto mais de ver... Porque, assim, com as crianças de 0 a 5 anos, é mais essa questão dos contos, né? Da narrativa ali, da história, né? Eu uso muito isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é nariz de palhaço. Eu quero, né? Dá uma olhadinha. Nariz de palhaço. Mas aí eu comprei aquele mais durinho, que aí tem esse somzinho que coloca aqui, ó. Tá vendo? Isso é um som bem legal. E aí eu canto a música. Um pouquinho na frente do outro, quando bate, faz assim. Tá vendo como é que faz o toque, né? Um pouquinho na frente do outro, quando bate, faz assim. Toque. Toque. Tá vendo como é que é legal? Trabalha também, a questão da criança esperar a hora certa de fazer o toque. Trabalha o nosso sinológico, a coordenação. Então, as crianças também ficam com os instrumentos. E trabalha a coordenação noturna. A coordenação noturna, a inteligência da criança. O tempo. A hora certa de bater o toquinho. Que lindo. Então, vamos lá. Vamos ao ziquinho. Isso aqui a gente trabalha de pouquinho? Pouquinho. Vamos fazer dessa forma assim, agora. Um pouquinho na frente do outro, quando bate, faz assim. Um pouquinho na frente do outro, quando bate, faz assim. Ó. Pó. Pó. Quando bate, faz assim. Quero ouvir vocês. Pó. Pó. Quando bate, faz assim. Ai, eu amei, amei. Muito legal. Mas, outros, vocês estão gostando. Então, ó. Não deixe de apertar o sininho. Não deixe de curtir. Não deixe de se inscrever no canal. Não só existe tanto aqui no Dançando com o Cacé hoje, que também musicalização divertida, né? É isso. Chucado. É, tem uma canção. Ah, os dois? É. É bem popular. Chucado, a maraca, é bem popular. E pode ser confeccionado de casa também? Pode ser. Inclusive, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um bambolê que amassou, quebrou. Eu cortei as pontas, coloquei arroz dentro e fechei ele. Coloquei um outro plástico aqui dentro, verdurinho. E, ó. Incrível. Tá vendo, gente? Muito bom pra trabalhar com os bebês, fazer a música do trem. Rápido, lento. Ah, eu quero. A música do trem. Não vou comer na canta aqui. É, tem uma canção que fiz até com o tempo. Que é bem legal dar pra usar o chucado. A gente quer que você goste muito. Como é que funciona? É, é assim. Vai aprender, vai aprender. Tá sendo musicalizado, é assim, ó. Quando eu disser tum-tum-tum, você vai dizer ta-ta-ta. Quando eu disser tum-tum-tum, você vai dizer ta-ta. Primeiro nós vamos falar tum-tum-tum. Aí as crianças vão falar ta-ta-ta. Entendi. Depois da segunda parte, nós vamos falar ta-ta-ta e as crianças vão falar tum-tum-tum. Vão me inverter. Entendi. E faz com que as crianças tenham que se concentrar pra conseguir falar certo. Vamos lá? Quando eu disser tum-tum-tum, você vai dizer ta-ta-ta. Quando eu disser tum-tum-tum, você vai dizer ta-ta-ta. Quando eu disser tum-tum-tum, você vai dizer ta-ta-ta. Você vai dizer ta-ta-ta. Quando eu disser tum-tum-tum, quando eu disser tum-tum-tum, você vai dizer tum-tum-tum. Agora, hein? Sacode-se do carro, balança essa baraca e diga Aí repete, não, sobra, deu de certo E assim, sucessivamente Gente, muito bom, muito bom Eu quero ouvir a música do Tren A música do Tren? É, você falou aí A música assim também, muito legal Muito legal, gente É, olha o bem, como ele vem Vem chegando na estação Vem trazendo tanta gente Tanto brilho do vento e vagão E as crianças ficam com isso aqui na mão O que é fácil, irmãos, é porque Isso aqui é para trabalhar com as crianças menores A mãozinha delas é pequenininha Então, é legal de pegar Então, tem que ter toda essa sensibilidade, né? Com os bebês, com as crianças E o cuidado também De não colocar no olho, né? Não é nada ponta a boca Não, não é exatamente Tem que ter uma segurança 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 E tudo isso coloca na boca, né? Bom, meus docinhos Meu coração Mas, fiquem percebendo por mim Tio Fábio me desafiou Eu estou desafiado Me desafiou Vou aprender a tocar Será que eu consigo? Consegue, vamos ver Um lado É desse lado aqui É assim, é É Ó, primeiro é um premio Um acorde bem simples Primeiro é como você vai segurar, né? Um pouquinho Para cá, assim Você vai colocar o beijinho 3 Na terceira casinha aqui, ó Terceira casinha Isso Aí você vai tocar em todas as formas Com esse unhão É bom que já é uma paleta, né? Isso aí Esse é o dó Esse é o dó Oi? Esse dó? Agora Você vai fazer Vou colocar o beijinho aqui Tá bom, ok Deixa que eu Um, dois Aí você vai tirar esse aqui Esse é o A menor Isso aí Vamos lá Dó Isso Isso Gruda a unha E agora? É, vamos lá Esse aqui é o dó, né? É a boa Dó Isso Esse aqui é o fá Beijinho aqui Deu um aqui E o bíblico Dois aqui Isso A mãe ainda não vai parar Aí Saiu o som Consegui? Esse é o fá É o fá E agora Chega Aí você vai fazer o dó Você vai fazer o dó Aqui Aqui E depois o fá Aqui Alfa é aqui E aqui É Aqui é o dó Isso 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 é muito difícil Ainda dançar E eu Estou acabando no chão É Então Dó Dó E o fá E o fá Fá aqui Aí eu boto Deu um vez aqui E o três sai E o três sai Deu uma forminha? É só forminha, né? Sim Sequência De necurográficos Sequência Tipo isso aí Ó Tá vendo? Também tem conexão Dó E fá Só isso? As cores? Aí você pode fazer um ritmo Uma partida Ah claro Agora o ó Vamos ficar só no dó Vamos embora Então Quanto tempo? Dois Três E E os dias depois E o outro Sim Outro Outro? Outro instrumento? Seja Depois desse O mais difícil Depois desse Eu gosto de ser desafiada Vou treinar Eu vou treinar O mais difícil Depois desse Seria a escaleta A escaleta não está aqui É tu pode usar Hum Tem as rodinhas ali Ah Tem as rodinhas aqui É É Tem um outro modo Isso é fácil Isso é fácil É Vamos lá Vou deixar você me acompanhar Tá Vamos lá Pode ser assim? Pode E vai aviar como é Gostei mais É Ó Obrigada Eu vou treinar Ukulele Ukulele é isso Ukulele Ukulele Vou conseguir Vocês vão ver No próximo vídeo Eu vou estar arrasando É Quero ver Ó Tá gravado Tá gravado Aham Chegou agora O meu momento De desafiá-lo Eu escolhi Um funk Poxa Ficou difícil Né O instrumento Então agora Vambora Bora Começa assim Ó Pézinho Pisou na frente Atrás Pisa duas vezes Trás Frente Pisa duas vezes Atrás De novo Frente Trás Frente Frente Traz Frente Foi isso Aí depois Desse momento Nós vamos andar pra cá Um Dois Três Palmas Um Dois Três Palmas Um Dois Três Palmas Um Dois Três Palmas Foi Foi Agora Agora É aquele Palmoso Pazinha Que aqui ó Puxou Abriu Trocou Puxou Voltou Trocou Puxou Abriu Trocou Puxou Abriu Trocou E vai fazendo Rapidinho Vamos ver o que vai dar nisso Vamos lá O mistério é profundo Acho bom ficar ligado Quando vê o crente mandando Quando vê o crente mandando Levanta a mão da glória O passeio do abençoado Vai 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 O passeio do abençoado Vai 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 Se no mundo eu cantava e dançava Foi assim que tu me conheceu Agora a mesma coisa Eu vou fazer pra Deus O mistério é profundo Acho bom ficar ligado Quando vê o crente mandando O passeio do abençoado No passe No passe No passe No passe No passe No passe No abençoado É no pé No pé No passe No passe Que perdoa Se arrasou Se arrasou Se arrasou Se arrasou Agora Nós vamos unir Essas artes Essas modalidades Tudo isso que Deus criou Para nós louvarmos Para a glória E honra do nome dele Tio Fábio Com a musicalização E Tia Cassia Com a dança Vamos agora Ter essa mistura Quero ouvir você então Mamá 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 Madeira Mamá 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 Madeira Mamá 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 Madeira Hoje é sexta-feira Hoje é dia de lua Hoje é sexta-feira Hoje é dia de lua Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é dia de lua Então Pula, 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 pipoca Pula, 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 pipoca Pula, 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 pula louva dança 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 pula 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 dorme dorme um pouquinho tchau tchau bye bye tchau 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 tchau